O surf de backside pode ser o maior desafio para a maioria dos surfistas e nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 dicas essenciais que fizeram toda a diferença no meu surf de backside. Vem comigo! Fala surfista, beleza? Lucas aqui, cara. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 sacadas importantíssimas que fizeram toda a diferença no meu surf. Sacadas essas que eu aprendi com surf coaches, treinamentos, surfskates e várias outras experiências práticas e também teóricas que eu tive ao longo da minha jornada. Então surfista, se você está com dificuldade no seu surf de backside acha que esse conteúdo aqui já vai te dar uma ajuda aí dentro d'água cara, deixa aquela baixa do lado no gostei que me ajuda muito aqui no canal de verdade. Se inscreve no canal se você não está inscrito porque aqui só tem conteúdo bravo para te ajudar a evoluir no surf. E também já compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga seu surfista que também está com dificuldade no surf de backside. E surfista, se você tiver alguma dificuldade no seu frontside o frontside for o seu desafio cara, bota aqui nos comentários pedindo para eu fazer um vídeo sobre frontside que eu vou fazer para você, beleza? Bota aqui nos comentários. Bom, surfista, só para a gente contextualizar essa situação do surf de backside, né? O backside é quando a gente está de costas para onda. Então se você imaginar que aqui a parede do meu estúdio é a onda eu vou estar indo para lá e eu vou estar aqui com as minhas costas voltadas para onda. Já no meu caso do frontside é quando eu estou de frente para onda e eu estou indo para lá, tá? E onde é que reside a maior dificuldade no surf de backside? É que no frontside eu consigo visualizar toda a onda de maneira bem fácil, né? Eu consigo visualizar desde lá do canal até aqui a onda que está bem perto de mim. Já no caso do backside eu não tenho toda essa movimentação. Eu tenho um pouco mais de dificuldade porque eu estou de costas para onda. Então existem alguns artifícios, algumas sacadas, né? Que você vai aprender aqui nesse vídeo para você conseguir visualizar melhor a onda e ter mais confiança no teu backside. Bom, seu filho, como no surf de backside a gente tem que virar a prancha, né? No sentido das nossas costas, a gente geralmente tende a ter um pouco de receio, tá? Então a primeira dificuldade que você vai enfrentar no surf de backside é na hora do drop. Possivelmente se você dropar a onda reto, se você não estiver bem afiado ali na sua cavada, você vai querer cavar na base da onda e vai acabar perdendo aquela onda. Você vai descer muito na onda e vai acabar perdendo aquela onda. Então uma dica que eu dou aqui para você é a seguinte, quando você for remar na onda, né? Logicamente eu vou te indicar que você tem um posicionamento correto e se você não sabe ter um posicionamento correto de entrada na onda, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você em que eu falo de entrada na onda, posicionamento e como é que você sabe se é uma esquerda, uma direita, né? Para onde é que você vai e aonde você dropa, beleza? Vou deixar aqui no card para você esse vídeo. Quando você vai remar na onda, você pode já direcionar a prancha um pouco na diagonal, um pouco na direção para onde você vai, porque isso vai diminuir o ângulo de cavada que você vai ter que realizar depois que você dropa. Isso vai facilitar a você a já correr mais rápido na onda e a pegar o corte da onda mais rápido, evitando muitas vezes que você fique agarrado na espuma quando você dropa as ondas no backside. Uma outra questão em relação ao drop surfista é o seguinte, e quando você for dropar no backside, você caminhar a onda, né? Seguir a parede da onda com velocidade, você vai precisar colocar um pouco mais de peso nos calcanhares dos seus pés, tá? E isso aí vem a nossa sacada número 2, que é o posicionamento e distribuição de peso nos pés, tá? Quando você vai dropar a onda, depois que você dropou, você dropou já um pouquinho na diagonal, para você conseguir manter a sua velocidade no backside, né? Você conseguir manter a sua velocidade indo de costas para a onda, né? Com as costas viradas para a onda, você vai precisar colocar um pouco mais de peso nos seus calcanhares, tá? E essa colocação de peso um pouco mais nos calcanhares vai fazer com que você mantenha a prancha um pouco mais alta na onda, tá? Na região de maior energia da onda, fazendo com que você mantenha mais a sua velocidade. Se você apenas dropar e deixar o seu peso centralizado na prancha, você vai descer até a base e vai perder completamente a sua velocidade do drop. O miserável é um gênio! Então, sempre que você quiser ganhar velocidade, né? Você subir um pouco na onda, você vai botar um pouco de peso nos calcanhares. Isso vai fazer você subir e elevar a sua prancha para a região de maior energia. Quando você quiser descer para a base da onda, seja para você fazer uma cavada para mandar uma manobra, ou descer um pouquinho para depois voltar para acelerar na onda, é só você tirar o peso do calcanhar e deixar ele mais centralizado. E você vai descer na onda. Então, a regra geral para essa sacada número 2 é peso no calcanhar para subir na onda e manter uma linha alta para ganhar velocidade e peso centralizado para descer na onda para realizar uma cavada ou então para descer ganhando velocidade para logo depois botar o peso no calcanhar de novo para subir e executar aquele movimento de aceleração, né? E subir e descida no highline da onda, na região mais alta ali da onda. Como eu falei para vocês, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, né? É que a região da onda onde você faz a aceleração. Uma outra questão aqui em relação aos pés, o suficiente é o seguinte, que quando a gente fala sobre posicionamento de pés em cima da prancha, geralmente a posição padrão é pé da frente a 45 graus, pé de trás a 90 graus em relação à longarina. Agora, em uma das dicas posteriores que eu vou passar aqui para você, eu vou falar para você ter a dissociação de quadril, que é você rotacionar o seu quadril, direcionando o seu tronco para frente para você conseguir ter uma melhor visualização da onda, você conseguir ver melhor a onda. E para você fazer isso, tem algumas pessoas que vão ter um pouco de dificuldade por conta da mobilidade no quadril, tá? E uma das coisas que você pode fazer, que pode te ajudar, ao invés de você deixar o seu pé de trás a 90 graus, você pode inclinar um pouquinho ele, né? No sentido igual ao pé da frente, não deixar ele a 45 graus igual ao pé da frente, mas deixar um pouco menos, 30 graus, não sei, 15 graus, mas um pouco mais, não igual ao pé da frente, mas um pouquinho só diagonalizado para facilitar essa rotação de quadril, que vai ser uma sacada próxima que eu vou falar para você ao longo desse vídeo, para você conseguir visualizar melhor a onda, beleza? A terceira dica aqui, cara, e essa aqui é sinistra, essa daqui fez toda a diferença no meu surf de backside, é você sentar na cadeira, sim, cara, sentar na cadeira, é meio bizarro, mas dá muito certo, tá? Eu vejo muita gente, cara, mas muitos surfistas indo para o backside e também no frontside, muito em pé na onda, com a perna muito esticada, tá? E uma das coisas que você vai ter que fazer no backside é colocar o peso no calcanhar, como eu falei para você, tá? Para você conseguir acelerar e ficar na região mais alta da onda, ou você conseguir fazer um movimento acelerado ou até mesmo cavar. Quando você faz isso muito esticado, o pêndulo do seu corpo é muito grande e você perde o equilíbrio muito facilmente, você acaba caindo de costas ou então enfiando a borda da prancha na água. Para você evitar isso, você tem que imaginar que quando você estiver colocando o peso na borda para dar uma cavada ou alguma aceleração, né? Ou dropando na onda, você tem que imaginar que você está sentando numa cadeira, você tem que colocar o seu quadril para trás, agachar, colocar o seu quadril para trás e jogar o peso nos calcanhares, tá? Você imaginando como se você estivesse sentando numa cadeira mesmo. Então se você olhar várias fotos aí de surfistas, né? Pode ser profissional, pode ser até amador, inclusive eu vou até deixar uma foto minha aí. Se você observar, eu estou agachado e, cara, é quase como se eu estivesse sentando numa cadeira, tá? E essa é a posição ideal de você fazer um drop, de você fazer uma cavada, enfim, vários e vários movimentos de backside, beleza? Então sempre imagina que você está sentando na cadeira de backside. Nossa sacada número 4 é a rotação de tronco e, cara, isso é muito importante. E a rotação de tronco, ela vem junto com a dissociação de quadril. E o que é a dissociação de quadril ou dissociação de cinturas? É um dos conceitos que é embasado no método MapTécnico aqui que eu passo bastante para vocês, tá? E é o conceito de você rodar o seu quadril para frente para você direcionar o seu tronco para frente, tá? Ao invés de você surfar com as costas viradas para a onda o tempo inteiro, você vai rotacionar o seu tronco para frente para você conseguir visualizar melhor a onda. E essa rotação de tronco, ela também vai acompanhar a leve descida do joelho, tá? Sabe aquele joelhinho para dentro que os profissionais têm? Então é devido a essa rotação, a essa dissociação de cintura e o tronco vai te acompanhar. Com essa rotação aqui, você percebe que ao invés de eu estar aqui de costas tentando olhar para a onda, que é aqui no caso a parede, se eu dissociar meu quadril, eu vou estar olhando de frente para o bico da minha prancha e eu consigo observar a onda aqui muito mais facilmente. E junto com essa dissociação de quadril, dissociação de cinturas, né? Vai vir a nossa quinta sacada que é em relação aos braços, tá? Muita gente deixa os braços muito bobos no surf, tá? E a regra geral do surf é manter os braços baixos quase que o tempo inteiro, tá? São poucos momentos em que você vai levantar o seu braço, só em algumas manobras. Agora, quando você estiver descendo a onda, acelerando e tudo mais, você vai tender a sempre manter os seus braços baixos, tá? E qual que é a regra geral aqui, né? No backside, você vai querer manter sempre o seu braço esquerdo, né? Apontando para a direção, ele vai ficar na direção de onde você vai, só que mantém ele sempre baixo, nunca aponta ele assim reto, mantém ele mais baixo, tá? E esse braço daqui, ele sempre vai estar um pouco mais aqui na frente para equilibrar esse movimento. Então, geralmente, você vai ter a rotação de cintura, o braço esquerdo aqui, ó, bem aqui, mais na lateral do corpo e esse braço de trás, né? Aqui na lateral do corpo, equilibrando o movimento. E todo movimento de backside, você sempre vai fazer, né? Uma rotação de tronco com colocação de peso na borda, tá? No caso dos calcanhares. E os braços vão sempre acompanhar os seus movimentos. E uma questão que eu quero pontuar aqui para você em relação ao braço, eu fiz o seguinte, que o seu braço da frente, ele vai ser meio que um guia para você, né? Ele sempre vai estar ali, ó, apontando na frente da onde você quer ir. Não em cima aqui, você não vai estar apontando dessa forma. Mas você vai estar sempre jogando, né? Olhando, apontando aqui, ó, com o seu braço aqui, com talvez os seus dedos apontando para onde você quer ir. E esse braço aqui eu chamo de braço da impulsão. Então, sempre que você quiser ir para algum lugar, você vai olhar, rotacionar seu tronco, direcionar o seu braço esquerdo para onde você vai, né? Olhando. E esse braço aqui, ele vai sempre dar a força do movimento. Então, esse braço aqui é o braço que dá a força, é o braço que dá a força do movimento e a velocidade. E esse braço aqui é o que dá a direção e equilíbrio do movimento, beleza? Então, por exemplo, se eu estiver na base da onda e eu quiser subir na onda, eu vou sempre rotacionar meu tronco para onde eu quero ir, olhar, rotacionar meu tronco. Esse braço aqui, ó, ele vai subir um pouquinho, porque eu quero ir para lá. E esse aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, bum. Ele vai empurrar o movimento para eu ganhar velocidade. Então, você vê alguns profissionais, né? Pegando velocidade assim, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, empurrando com esse braço e levantando com esse. Para a prancha subir e depois descer, né? Então, esse movimento também é um movimento bastante coordenado, é um movimento complexo. E claro que todo movimento de braço e tronco vai ser sempre coordenado, tá? E para você que ficou aqui nesse vídeo até o final, você já viu que a barrinha não acabou, certo? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas bônus, tá? Uma parada que pouca gente fala. Seguinte, surfista, quando você quiser, por exemplo, eu quero subir na onda de backside, cara, o que você vai ter que fazer? Você vai botar o seu peso no calcanhar e você vai fazer uma leve rotação de tronco assim, ó, para cima. Por quê? Esse olhar, rotação de tronco para cima e peso no calcanhar vai fazer com que a sua prancha suba na onda, tá? Alguns surfistas só fazem com o peso do pé, tá? Só botando no calcanhar. Não tem problema, você pode fazer isso. Agora, se você rotacionar o seu tronco junto com esse movimento, né? E usar a mola do corpo, principalmente, cara, você vai ver que o movimento vai sair muito mais poderoso, muito mais power, tá? Você vai ganhar muito mais projeção na onda. Então, se você fizer só isso aqui com o pé, você vai dar um kickzinho, você vai meio que matar barato. Agora, se você usar a mola do corpo, rotação de tronco junto e peso no calcanhar, você vai sentir aquele drive na prancha e a prancha correndo mais, né? Você não vai sentir um kickzinho, você vai sentir um drive na prancha, tá? Então, isso é uma dica que eu vou te dar aqui para você ganhar mais fluidez no surf, tá? E essa questão do drive, de como é que você coordena esse movimento, eu fiz um vídeo aqui no canal de um treino no surfskate para você fazer, né? Em qualquer lugar aí na rua e tudo mais, que você pode ganhar esse feeling de como é que você coordena a mola do corpo com rotação de tronco e colocada de peso nas bordas, tá? Eu vou deixar aqui no card para você esse vídeo para você fazer aí na sua casa. E depois que você conseguiu rodar o seu tronco, subir na onda, para você descer, é só você agachar de volta e retornar o seu tronco, né? A posição de você deixar ele paralelo à longarina. Aí sim você vai conseguir descer na onda. E Sufide, se liga, essas foram as cinco dicas, cara, que me ajudaram demais no meu surf de backside e eu espero que te ajude também. aplica na água e depois me fala aqui nos comentários o que você achou. E se liga, Sufide, se você curtiu esse conteúdo do cara, deixa que ela abaixa no gostei, se inscreve aí no canal caso você não tenha inscrito que você já percebeu o conteúdo que é brabo e ativa o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisar que tem um conteúdo grado aqui do papo para você, beleza? Sufide, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!